A Cáritas da Arquidiocese de Manaus trabalha em comunhão com outras entidades ligadas à Igreja Católica de Manaus e que promovem o trabalho social. Somente no ano de 2019, a Cáritas atendeu cerca de 40 mil pessoas. A Cáritas funciona em um prédio da Arquidiocese de Manaus, localizado no centro da cidade. No espaço é realizado atendimento ao público. Atualmente, uma grande demanda de imigrantes e refugiados. Trabalhamos na Cáritas em rede, trabalhamos com um grupo enorme que se comunica. De rede, nós atendemos o projeto UCA para mais de 10 mil pessoas. O projeto ISSA, considerando os 10 municípios, vai para mais de 20 mil pessoas, direto e indiretamente, porque trabalhamos com o público das escolas. E aqui, com a migração, no ano passado, nós atendemos 10 mil pessoas que passaram aqui pela Cáritas. Rafaela Moura, para a Rede Vida de Televisão.